salve senhores tudo bem com vocês pessoal eu estou doido para não testar esse carregador nosso de no break aquele do vídeo passado que tive que reportar um vídeo ontem tá certo então pensei em colocar aqui por enquanto essa pontificadora é bom que a gente faz um teste dela tá certo essa pontificadora aqui a gb gbj 1006 tá certo vamos ver vamos ver se ela carrega a bateria de 70 vou só dar aqui os fios já eu volto que já soubeu a parte que vai para o transformador coloquei o fio vermelho e preto mas a conta alternada pessoal eu estou ajeitando aqui a parte do secundário estava toda toda errada tá certo pronto já ajeitei aqui a parte secundária eu vou ligar agora nossa pontificadora pronto eu vou só isolar agora com a fita branca só para realizar um teste tá certo esse teste nosso é bom que nós vamos saber se essa ponte aqui dá para carregar uma bateria de 70 amperes que a potência dela entregue o poder dela total entregue é só para 4 amperes no final do vídeo eu vou deixar os dados técnicos do transformador e também da pontificadora que eu vou olhar o datasheet pronto aqui já tem só vou isolar também aqui do meio pronto pessoal agora eu vou fazer aqui a parte da saída da corrente contínua tá certo e vamos ligar os capacitores também eu vou ligar aqui já nós volto pessoal agora eu vou só dar o bendito positivo na pontificadora tá certo aqui que vai sair os elétrons vai carregar a bateria só dar esse garotão aqui já mostro para vocês e aí é só que vamos usar esse banco de capacitores aqui ó isso soltou que só prende bom como eu estava dizendo vamos usar esse banco de capacitores aqui já são pequenos mas é o que tem aqui na bancada eu encomendei o cliente trazer as peças da fonte mas até agora não apareceu tá certo não vou insistir com o cliente e vamos brincar aqui vamos fazer um teste vai servir até de experiência que já eu conto a história para vocês a respeito dessas pontificadoras então o banco de capacitores vai ser isso vai ser fazer quatro capacitores de mil microfares cada um perdoe cada um e vamos ver se quatro microfares vai dar força para carregar a bateria de 70 amperes vou preparar aqui mais ou menos as coisas as garras já estão colocadas pessoal as garras estão aqui aquelas que as garras em fuleira que vem tá certo bichinha pequenininha aqui essas pobrezinha aqui pequena vamos ver se vai super aquecer não sei né a pontificadora já tá aqui no tampão aqui de alumínio tá certo chão de bola também vou fazer a parte lá do 220 aquela lá foi lá que aconteceu todo o borogodó na verdade aquela linha de rato que estava aqui ó vou fazer aqui uma saudade bacana bacana bem certinho e já eu volto já com quase tudo montado pronto a entrada aqui do primário já deu uma ajeitada tá certo já tá bem ligadinho aqui certas coisas beleza e vamos já preparar aqui as coisas para a gente começar a fazer vou isolar aqui também para não ter perigo onde tem aqueles tape lá tá certo já está quase tudo montado aqui já temos a pontificador as garras tá ligado no transformador já tem um os bancos de capacitores aqui agora vamos testar essa bagaça toda e ver se essa pessoa assim aqui vai aguentar bom pessoal tá montado já que o circuito olha a pontificadora aqui está ligado nossa pontificadora tá certo aqui vem o fio da corrente alternada e o preto também e o centro pip está aqui em média sete volts seis e meio cada um tá certo aqui a gente não usa do meio vai para a pontificadora coloquei coloquei um led para indicar que a fonte está energizada tá certo coloquei aqui as duas garras também medindo a tensão da corrente alternada do transformador para a gente ver a queda de tensão do transformador quando ligar a bateria tá certo a bateria está aqui aquela 70 amperes ali mais ou menos é a tensão dela descarregada tá em 12.7 tá ok liguei ela só um pequeno período de tempo alicate amperímetro como eu falei está na corrente alternada de 0 a 200 volts para nós medir a queda de tensão do transformador coloquei está aqui o pequeno banco de capacitores interligado lá também esse led que está piscando pessoal é de uma caixinha de aquelas caixinhas blue turf que eu tirei ó ele muda de cor e se vocês quiserem botar um circuito de vocês é simples ali é só um resistor de 1k a cor dele é marrom marrom preto e vermelho certo só comprar nas lojas aí tem sucata também ó como eu dei uma pequena carga na bateria já tá caindo para 11.8 que é descarregada nesse teste agora vamos fazer vamos ver a queda de tensão do transformador tá certo vou tirar aqui a garra garra está fora vou ligar a fonte e vamos ver a tensão dele normal bom atenção transformador normal é 13.6 volts tá certo tá lá as garras dele agora vou desligar não vamos ligar a garra do positivo na bateria e vamos ver tanto carregamento lá com uma queda de tensão transformador tá bom então preste atenção aqui no alicate no perímetro 321 olha aí pessoal caiu pouco 13.5 caiu para 13 ficou em 13 ó está carregando olha aí pessoal que trafo bom transformador show né muito bom mesmo ó 13.40 ó tá subindo oscilando um pouco ela tá puxando carga e permanece em 13 volts tá certo olha aí pessoal vamos desligar aqui a fonte e vamos ver a atenção que tá só da dela dela sem carga da fonte sem carga tá certo e ali tá mostrando o restinho de corrente que tem no no banco de capacitores e o led está consumindo o resto ó tá certo e tá interligado direto vou ligar a fonte e observem lá no alicate no multímetro perdoem olha 17 volts tá certo a tensão dela invasiva tem 17 ligando na bateria ligando na bateria aqui ó vamos ver a tensão aquela de tensão 321 então tá aí pessoal 13.6 tirando a bateria 17 ligou na bateria tensão estabiliza 13.6 tá certo não se assusta pessoal se ela tiver com 17 ou 18 o importante que ela trabalhando ela fique na casa dos 13.8 volts gente tá certo e não pode passar se passar de 15 é bom desligar o carregador ou já chegou a carga da bateria vou colocar aqui de novo a ponteira para ver como contar a carga da bateria colocar nesse nesse fio aqui mesmo tensão 13 11.8 perdoe 11.8 desligando o carregador vou ligar a garra novamente vamos ligar o carregador 13.40 50 subindo tá certo agora pessoal vamos medir aqui a puxada de corrente do transformador tá certo vamos ver quanto é que vai dar aqui a a potência desse monstro aqui desse motorzão aqui carregando a bateria vamos ver quanto a bateria tá puxando e vamos ver que a temperatura que tá a ponte certificadora né pessoal tá bom então coloquei aqui também um ventilador de microondas que tem aqui no meu canal um vídeo só entrar e ver a lista que ali tem para refrigerar o circuito tá certo pessoal que essa ponte que nós estamos só testando ensaiando ela né para ver se ela vai funcionar se ela vai esquentar se pode servir como carregador de bateria se dá parte né vamos ver quantos amperes está passando por ela agora pessoal bora lá vou tirar aqui as garras tá desligado o transformador vou tirar aqui as garras da energia alternada dele né 13.5 volts tirei as garras vou configurar o multímetro agora para medir a corrente alternada de 0 a 20 amperes a luz lá continua piscando pessoal que tá ligado na bateria tá certo bom estamos com alicate amperímetro estamos com alicate amperímetro aí e vamos ligar a fonte vamos ligar primeiro na lâmpada de série para nós ver como é que tá o consumo com a lâmpada vou ligar a fonte 321 lápis era acender um pouco ok vamos ir a puxada de corrente com a lâmpada em série 1.60 amperes tensão de carregamento 11.17 pois está na lâmpada em série não é verdade e agora eu vou tirar da lâmpada em série vou desligar a fonte vou ligar direto 220 e vamos ligar agora olho no display ali aqui vai mostrar a tensão de carregamento e aqui vai mostrar o led tá consumindo tá certo pessoal ó consumindo mesmo a bateria aquela flutuaçãozinha que ela tá pegando e vamos lá ver a tensão aí quem não é inscrito no canal se inscreva e ativa os notificações para não perder vídeos como esse tá ok vamos lá ok pessoal então tá passando pela pontificadora 8 amperes pessoal o dobro de potência dela vou ver aqui está esquentando tá pessoal tá morrendo viu amornando aqui graças à ventilação aí forçada e esse dissipador de calor só tá falta mesmo que só a amiga mesmo pasta térmica para dar conta pessoal e notem que o banco de capacitores tá servindo viu tá para salvar ó tá levando a atenção ó tá carregando ó 13.73 oscilando um pouco ó já está quase chegando a atenção mesmo de padrão de carregador 13.8 e a amperagem caiu um pouco estava em 8 né agora tá em 7 ó oscilando um pouco de acordo com o consumo da bateria também considera a a temperatura também da pontificadora tá certo se ela esquentar um pouco também diminui a corrente tá certo aqui é só um teste mesmo ó se eu tirar a ventilação ela tá esquentando tá esquentando mesmo ó se eu tirar a ventilação ela vai vai papocar vai explodir mesmo ó tá certo já tá trabalhando o dobro da potência que é de 34 amperes dela tá certo a bateria vai chegando a oscilando um pouco beleza tá frouxa aqui agora sim ó 13.8 pessoal aí sim hein quem gostou do vídeo deixa o like compartilha com os amigos para mais pessoas vejam e conhecerem esse canal quem não é inscrito se inscreva ativa os notificações e até o próximo vídeo pessoal valeu E aí E aí